Curiçado, eu tava pensando em como eu ia explicar esse vídeo pra vocês, mas basicamente eu tive uma ideia. Isso aqui é um simulador de loli no porão. Imagina que você tá preso no porão do cara e aí você tem vários cômodos na casa dele. Cada cômodo você vai ter que ir passando até chegar a achar a saída. E cada cômodo vai ter um desafio diferente. Então, sejam bem-vindos, espero que vocês gostem. Dê risada, tá? E fica tranquilo que mais tarde saiu o cinema dos memes. Gente, a gente tem que sair da sala, é isso? Ai, que que é isso? Ah, tiraram foto, tá? Ai, eu fiquei! Mano, eu fiquei! Deixa eu apertar aí. Ai, que susto, mano. Nossa, alguém morreu. Que que foi isso? Ele morreu. Olha aqui, ó. Ele morreu. Como que aponta? Venha, venha, venha. Vamos olhar pro... Nossa, um botão ele aponta, o outro ele fala, venha, é isso. É pra quê? É isso, é o jogo do Flarelinha. Estaciona aqui, senhor. Estaciona aqui, ó. Tá, tem uma bola vermelha ali. Tacou o sapato, taca na bota vermelha, na bola vermelha lá. Não vai explodir o sapato, né? Tá horrível. Eu tenho que pegar aqui, ó. Não, deixa eu... Oxe, tem um maluco brincando ali com o bagulho, que porra é? Tá, tá, tá. Ele vai morrer. Aproveita e pega o sapato ali. Mano, ele tá louco. Meu Deus, gente, tem sapato, moço? Ele jogou a bota. Aqui, ó, seu sapato. Opa, tem aqui, ó. Olha o pé de cabra. Esse pé de cabra aqui. Não dá pra pegar o pé de cabra aqui. Ah, pra onde a gente vai agora? Dá pra ir por aqui? Aqui a gente não foi aí. Vai ir na frente. Tchau, vamos pra lá pra chegar. Deu não, joguei minha bota lá. Achamos. Ah, é aqui? Aí é pular, aí a gente passa. Aham. Cadê? Show. Agora é o segundo andar de 5, beleza. Ó, esse daqui tem umas paradas em cima da sala, você tá vendo? Tinha um cara dormindo num crocodilo, vocês viram? Mano, o que que é isso? É, a gente não pode encostar. É um pirocão. Ah, nossa, vai ter parkour, mano. Mano, como que faz parkour aqui, velho? Vamos ver, ó. A gente tem outras opções. Deixa eu ver essa daqui. Ó, essa é fácil de passar. Que merda é isso? Joga sapato nele. Eu tô sem sapato. Tá, esse é o mais fácil. É só a porta da esquerda ali, tá vendo? Gente! Não! Não, não! Não, me ajuda! Eu não posso fazer nada, mano. Vai pra lá. Adeus, amiga. Tchau. Oi, ei, vai vir, vai vir! Não! Corre! A gente morre de qualquer jeito quando a sala fecha. É sério? É. Faleceu. Ai, que horror! Só eu sobrevivi, que horror! Eu não vou continuar sozinho. Ah, mano, que horror. Não, tem como eu... Vou ter revido um de novo. É, eu jogo muito, mano. É realmente que eu sei pra fazer parkour aqui. É, laser? Não. Gente, tem uma sala aqui com tudo vazio. Nada aconteceu. É, tem uma que caiu uma bigorna. Vagabundo, que susto! Eu tô. Tubarão. É, tubarão e bigorna. Duas coisas que eu não gosto. Não, tubarão não tem problema. Calma, mano. Mano, se a gente... Mano, se a gente morrer aqui, eu juro que a culpa é sua. Ah, aposta. Tá, aqui não dá, amigo. Pelo amor de Deus. É sério que o cara tá abrindo a boca do tubarão? Mano, toca um pênis aí. Eu perdi um pênis. Ah, mano, ele tá molestando o tubarão, mano. Salva o tubarão, mano. Ai, vagabundo, me deu uma pernada. Vamos tentar chegar lá no parqueiro. Meu Deus, do céu. Não. Aqui não dá, não, o vice. Aqui não tem coisa boa, não. Rápido, rápido, rápido. Ai, meu Deus. Cheguei na porta. Sim, sim. Ai, meu Deus. Mano, tem um cara loucão cozinhando meia, viado. Só as pessoas que não conseguiram sair. Mas é só ele ali. Tira uma foto, nossa. Bora passar. Ó, chegamos no nível 3 agora. Mas cuidado, então. Cada um vê uma porta. Aqui não tem sapato. Aqui é laser. Ah, laser. Eu vou entrar e corro, tá? É, eu não corri muito bem. Acho que eu vou aí. Ó, gente. Aí não. Aqui também não vai rolar, não. Aqui é, nem pelos cantos. Ai, cheguei numa sala de florzinha. Com licença, florzinha. Tá tudo bem. Calma, sai da frente. Quando passar, é residentivo. Aqui, ó. Residentivo. É, falou, galera. Boa noite. Durmão bem. Eu disse pra esperar. Durmão bem, durmão bem. Durma bem. Durma bem. Ai, meu Deus. Não, eu não vou morrer não, gente. Calma aí, eu vou dar um beijo em vocês. Apareceu. Tchau, amigos. Boa noite. Meu Deus, que susto velho. Que susto velho. Que susto. Vai lá, meu pai. Nossa, eu nunca passar. Parcúr. Duvido. Parcúr. Se passar por aí, eu falo, mano, você é louco. Se passar por aí, eu deixo mamar meu pai. Mano, você é louco. Ai, meu Deus do céu. Ele foi em tudo, né? Ele foi em tudo. Eu queria pegar o mamacinho. Eu fui ganancioso. O que mata o homem é o capitalismo. O que mudou, Rita, ali? Você amarrou o cabelo, o calor? Eu vim pela faca. O Sato se olhou e... Olha isso, mano. Tá de boa aqui? Boa. Olha o nóia. É, por aí, mano. O que? Ai! Nossa! Caraca, eu tô conseguindo o enter de vida. Ai, ai. Ai, eu vou morrer. Ai, ai, ai. Para de cortar na parede, Zack. Eu esqueci. Eu tava desesperado, cara. Mulher, mulher. Pegando o polo, tomando soque. Meu Deus do céu. Ah, não. Ah, não. Por que eu sempre morro nesses espinhos, velho? Como você não viu, cara? Ai, minha nossa senhora. Eu te amo. Eu achei como eu morro na boca da lata. Nossa, eu tô feio, hein? Meu Deus do céu. O que você veio aqui, moço? Não sei como eu quero ir agora. Meu Deus, vamos pra cá, ó. Eu acho que aqui não dá. Senão é de um ferido aqui, ó. Ai, não. Tira foto. Ai, meu Deus. Olha, essa daqui. Essa daqui não dá, não, viu? Essa daqui também não dá, não. Não dá, não. Bora. Espinho. Hum. Ai, meu Deus. Minha amiga vai ser carbonizada. Cadê o Pacheco? Tô longe. Ah, mano. Vai por de novo. Vai. Ah, não acredito, Paz. Olha o que tu fez comigo, cara. Eu não fiz nada. Eu tava parada. Você ficou com a bunda parada, gorda? Eu achei que tu ia andar. Tu ficou gordaço parado. Eu tava vendo que tinha a armadilha. O Paz achou. Sério? Porra, olhando por toda a sala. Uh. Oh, meu Deus. Será que vamos ganhar essa partida? Vai explodir aquilo. Taca o sapato. Taca o sapato? Ah, beleza. Vai a coleção inteira, mano. É só você tocar no comecinho, que aí você passa e já pega. Agora você vai ter que... Não, eu vou correr, eu vou correr. Calma, 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 calma. Relaxa, aqui não vai ter nada, aqui não vai ter nada. Nossa, eu confiei. Deu certo. Nossa. Alguém morreu. Eu me fudio demais. Bem feito. Eu ia roubar meu sapato. Devia ter pego, tá? Ai, ai, ai. Levar na minha rede pra que é dentro. Nossa. Rapaz, mas que sala maligna. Ah, nasceu Paz. Paz? Por que eu nasci? Porque eu te descobri. É na sala amarela, Cipá. Muito maligna. Essa é o coisinha. Deixa meu sapato, ele é tão importante assim. Tá. Então é pra passar nos dois. Tá, aquela sala ali é muito rosa. Não precisa. Liga meu sapato. Abre essa merda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos com o Paxeco, vamos com o Paxeco. Ai. Eu cheguei pra trás. Vem onde eu tô? Não, não. Corre, corre, corre. Calma, calma. Vai dar tudo certo. Ai, ai. Queimou minha bunda. Não tem nada, não tem nada. Tem coisa ainda. Tem coisa ainda. Não, tu saiu, tu saiu. Mano, eu acho que eu achei. Eu achei. Eu achei. Eu achei. No desespero, eu achei. Meu Deus, eu achei. Caraca. Não morram. Não morram. Show. E a gente fica dançando? Deve estar todo mundo tão sandinho. Que pera... Como assim? Parece que a gente vai lutar. Bom, grisado, eu acho que foi a forma mais fácil. Inclusive, esse jogo é baseado em um filme chamado O Cubo, se eu não me engano. Acho que ele faz muito tempo. É um filme muito legal. Inclusive, fica a dica. E hoje a gente volta a postar. Descansamos ontem. Agora, se preparem. Mais tarde, tá saindo um cinemola pra vocês. E tamo junto, meu consagrado. Se você assistiu até aqui, comenta bebê a bordo. Pra eu deixar um coração. Significa que você gostou. Valeu mesmo. Tamo junto, viu, meu amor? É nóis. Se cuida até mais tarde. Toca aí. E é isso. Beijão. Cuidado com corunga. É nóis.